Música Inserido na Amazônia Legal, numa faixa de franca transição entre os dois grandes ecossistemas brasileiros, Amazônia e Cerrado, nosso estado, é banhado pela bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, uma das mais importantes do país. É sobre esse prisma que a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins, CEMAR, pauta seu trabalho. Por isso, vem investindo na ampliação da rede hidrometeorológica de monitoramento da qualidade e quantidade da água em rios e reservatórios em quase todas as bacias do Tocantins, em parceria com a Agência Nacional de Águas, gerando maior confiança na tomada das decisões. Tem fortalecido a gestão participativa descentralizada por meio dos comitês que atuam como parlamentos das águas e tem dado voz a diversos segmentos. Disponibilidade Hídrica Perço da bacia Tocantins-Araguaia, uma das mais importantes do país, o Tocantins possui água em quantidade e qualidade para seus usos múltiplos. Irrigação, abastecimento público, geração hidrelétrica, turismo e lazer. Como o Projeto Barraginhas, uma ação que está transformando a vida dos pequenos agricultores e revitalizando as nascentes e ribeirões na região sudeste, em comunidades que sofriam com a seca. Hoje, os produtores podem criar animais e produzir alimentos graças ao Projeto Barraginhas, que são pequenas bacias de contenção de água da chuva e que recarregam o lençol freático. Aumenta a disponibilidade de água e evita erosões. Ao todo, estão sendo construídas 3.560, beneficiando 18 municípios. A Agenda Ambiental do Tocantins está alinhada com os Acordos Internacionais do Clima e Florestas. O Estado colabora e participa da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas, GCF, e vem estabelecendo um programa voltado à redução de emissões do desmatamento e degradação florestal, REDE+, pautado numa política de incentivos e fomento econômicos voltados à economia de baixo carbono, proteção dos ecossistemas e salvaguardas socioambientais. Buscando a prevenção, o controle e o monitoramento do desmatamento, estamos consolidando o Cadastro Ambiental Rural, CAR, em todo o Estado, formando uma base de informações estratégicas para o planejamento ambiental das áreas rurais. De ações efetivas, como o Cadastro Ambiental Rural, CAR, teremos informações sobre as áreas florestais conservadas e aquelas que precisam ser recuperadas. Pensando preventivamente, a educação ambiental é parte importante da atuação da CEMAR. Ações como o Protocolo do Fogo chamam a responsabilidade das instituições e da comunidade por meio de um compromisso, cada um fazendo a sua parte, para evitar que as queimadas e os incêndios florestais provoquem danos ambientais. Acreditando que é possível promover o crescimento econômico do Tocantins, aliado à preservação ambiental, o Tocantins instituiu o PRÓ-Solar, uma lei que estimula a geração e uso de energia solar por meio de incentivos fiscais. Asegurando a implementação de políticas públicas para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais para as gerações de hoje e amanhã, a CEMAR vem se consolidando como referência na gestão de políticas ambientais. Um resultado que pode ser ainda melhor se contarmos com a participação de todos. Faça a sua parte. O desenvolvimento sustentável do nosso Estado é uma responsabilidade de todos nós.